No toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Fazendo o que aqui? Eu vou tomar meu café agora. Por que tu vai achar dentro desse café? Aqui no alívio da filha, dá um calor medonho. Você inventa cada uma. Acendo mais um cigarro e procuro te esquecer. Do meu lado está vazio, e você quanta falta me faz. A cada dia que passa, eu te amo muito mais. Encontrei no porta-luva, o lencinho que você escreveu. Num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu. Eita, filha, que coisa boa. Oxe, ainda está isso aí. Não sei, minha filha. Mano, não é café, né? Olha. Esse café não acaba mais, não. Não tem uma café de mais. Oh, minha filha. É tão malaca. É tão malaca. Que filha, filha. Cicolata, chiquita, chiquitxigitxigitxigitxigitxigitxigitx. Ah!